Para conhecer bem os lugares charmosos e desfrutar de caminhos incríveis pela exuberante natureza de Monte Verde, a dica é você pegar carona com o Pantera da Ecoventura. A Ecoventura oferece para quem está visitando Monte Verde o passeio visitando vários pontos turísticos, indo até uma das montanhas, fazendo um giro completo, passando em galeria de artes. Parado obrigatório aqui na cidade de Monte Verde é esta galeria Paula Unger. O espaço é maravilhoso em meio à natureza e você encontra peças exclusivas de decoração em murano, telas, vidro e cerâmica, verdadeiras obras de arte. Criação de trutas, pequena fábrica de chocolates artesanais. E as baixas temperaturas aqui de Monte Verde pedem um delicioso chocolate, você não acha? Tem até fábrica de chocolate artesanal aqui na cidade, onde você encontra grande variedade de chocolates, né? Drágeas de amêndoas cobertas com chocolate, gente, é maravilhoso. E ainda um chocolate quente para você repor as energias e aquecer aqui no inverno de Monte Verde. Delicioso, gente! Está servida? O Pedro já tomou até um cafezinho aqui. Nesse espaço onde a gente está, tem a cafeteria, onde tem o chocolate quente, onde você conhece também a fabricação, você vê a fabricação de chocolate e a loja com produtos deliciosos de chocolates artesanais aqui de Monte Verde. Pelo roteiro também tem muitas vistas panorâmicas lindas. Também além de oferecer esse passeio, que é um passeio um pouco mais romântico, que vai fazer um giro de 360 graus aqui em toda a Monte Verde, a Ecoventura também oferece o passeio do quadriciclo, que é um passeio que você espilota uma máquina 4x4 dentro de uma trilha. As máquinas são bem potentes e o passeio é bem legal com a Ecoventura. Certo, e onde fica a Ecoventura, os telefones para contato, como eu faço para localizar vocês? Nós estamos quase no centro de Monte Verde, fácil de encontrar a Ecoventura, estamos próximo de um dos bancos aqui de Monte Verde. Terminando praticamente a Avenida Monte Verde, você encontra a gente aqui da Ecoventura. E o telefone para contato? 35 88 19 21 12, 35 88 26 09 48, os dois são usados. Bom, então se você vem para Monte Verde e quer conhecer e se divertir, procure a Ecoventura, que a diversão é garantida. Vem se Ecoventurar com a gente! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto